E é pãozinho? Se se faz de santa dentro da evoque prata Tocando escobaias beats jogando na cara Na mira do flash da fama nós mete macha E se faz se tromba vai na revoada Tô fazendo story com a minha gloquinha Minha gloquinha Se faz de fazia um tempo que eu não te via Mas fica sabendo que tu tá solteira Curtindo a noite, anda com as amigas Achei interessante que tu tá de volta Aproveita o momento, curte a vida Que a moça de luxo entra na evoque Eu vou te levar porra A galera vai postar no Instagram Se não pegaram meus contatinhos Como eu vivo é o momento, fudado eu do tempo Se a conta aqui tu tem uma santa A cabeça é rifado pra blanzinho Aproveita é rifado pra blanzinho Igual que o pitch é do escobar Se a pirotar com rebola Dentro da evoque prata Tocando escobaias beats jogando na cara Na mira do flash da fama nós mete macha E se caz se tromba vai na revoada Tô fazendo story postando minha gloquinha Ramona no beat Estourou